Olá galera, Billy Jim Trader, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, desfazendo ilusões e caindo na real, positivando o mercado de futuros em day trade, vejam como. Bom dia pessoal, bom dia galera, Billy Jim Trader aqui começando mais um dia de trader aqui para a gente, como a gente previu, o mini índice abriu num baita não é passo aqui para cima, aqui eu estou pelos 15, nos dois, nada na mão, são 9 horas a hora e um minuto, hoje quarta-feira 9 de outubro, ele já até atropelou aqui uma primeira resistência, né, mas vem aqui num 100.870 que de primeira seria uma resistência e a doleta abriu aqui em branquinho galera, a gente pode ver aqui, jogando para a esquerda esse verdinho, ele abriu num suporte aqui, né, olhando a retração em branquinho aqui, né, então vamos aguardar um pouquinho para ver se a gente eventualmente coloca até uma compra nessa doleta, 0,5% de queda, 1% já de alta aqui no mini índice, ele está aqui meio brigando aqui numa zona de resistência, então a princípio seria uma venda de correção no mini índice e uma compra de correção na doleta, vamos ver se dá para fazer alguma coisa ainda, nada na mão, muita calma nessa hora, vamos que vamos, vamos aguardar mais um pouquinho, o mercado abriu agora, faz dois minutos. Aproveito para aqueles que visitam sempre o nosso canal aqui no YouTube, deixe o seu like, comentem, que é muito importante, né, é tão ou mais importante do que likes, e visite a nossa página no Facebook, curta a nossa página e nos sigam no Instagram também, galera. Lembrando que há cerca de 40 minutos, meia hora, a gente postou aí os estudos pré-market, que nos balizam no intraday e principalmente nessa abertura, né, apesar de muito blá 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 e tal, mas quando a gente entra em qualquer ramo da economia, é importante a gente saber o contexto geral. Então é isso aí, olha lá, o índice vai, provavelmente o índice vai visitar esse 38.2 aqui, deixa eu só achar o meu cursor aqui, em laranjinha, olha, já que ele atropelou o primeiro aqui, olha, o branquinho, né, atropelou os 15 aqui, vamos ver uma coisa? Exato, olha, o 0% aqui, é o próximo topo que a gente vê de 15 é onde está o laranjinha mesmo, então vamos aguardar ele subir mais um bocadinho e a doleta está aqui, olha, está resistindo, né. O mini índice para mim está meio que na meiuca, meio no, apesar de já ter adentrado uma região de venda entre o 50% e o laranjinha e o 38.2, está acima, né, de 1%, o gridir não compra, né, ele espera mais uma sinalização de venda, né, mas a venda ideal seria um pouquinho mais para cima, vamos ver se ele sobe mais um pouquinho para a gente colocar eventualmente uma venda. Bom dia a todos mais uma vez, é o nosso petit comité, idem. Ainda nada na mão, galera, 9 horas e 5, a doleta está brigando nesse 38.2, porém, olhando o laranjinha aqui, olha, o topo aqui que ele fez na abertura de ontem, né, e um fundinho aqui 100%, olha, aqui nessa vela pretinha, ele fez uma onda 1, uma onda 2, estaria em uma 3, onde teria a alza aqui, olha, nesse 130 e nesse 161, só que ele não desce direto, né, ele zigue-zagueia, então, ele está sofrendo para perder esse 38.2 aqui, né, onde eventualmente pode se colocar uma compra. Pelos 15, vamos ver aqui, padrão, ainda não fechou vela de 15, são apenas 9 horas e 6 minutos, né, então, olha, pelos 15, ele está meio que sofrendo para perder esse 38.2, né, mas ainda não fez nada. Como ele está fora das bandas de Bollinger, pode ser que dê uma compra meio atrasada, ainda que seja para uma correção pequena na doleta, né, olha lá, querendo fazer um arami aqui, ainda está na segunda vela de 5, não fechou ainda, mas ele está fazendo um padrão de compra aí, olha, nesse 38.2 em branquinho. Vamos ver se ele confirma para a gente eventualmente colocar uma compra aí, quem sabe, né, galera? Então, é isso aí, vamos ver se dá para colocar uma compra, nem que seja curta na doleta. Galera, como a doleta demorou a cair nesse 38.2 e ele veio nas bandas de Bollinger aqui, né, bem fora, eu fiz uma comprinha aí pelo risco. Vamos ver se a gente faz a primeira RP e a ideia, como eu falo, é fazer gordura, né? Ainda, olhando o verdinho, ele fez um fundinho aqui, né, a gente tem ainda o 0% aqui, olha. Ele poderia, num primeiro momento curtinho, né, corrigir aqui nesse 38.2 em azulzinho que eu coloquei aqui, olha, onde eu já vou fazer uma primeira RP para jogar o preço médio lá para baixo. Vamos ver se dá certo aí, pelo menos para fazer uma primeira RP, nem que seja curta, né? O doleta chegando para a primeira RP, galera, o primeiro 3 do dia, olha, nessa linhazinha horizontal aí, azul, eu vou fazer a primeira RP, não sei se ele vai subir muito mais, hein, porque está em... mas está longe do ajuste, né, o ajuste lá no 4090, ele veio até o 4076, 77, mais ou menos. Então, vamos ver se ele corrige aí, vamos ver. Eu estou com o meu stop estrangulado aqui para não ficar muito negativo, então vamos ver se dá certo esse primeiro 3 do dia. Olhando o mini índice aqui, galera, ele vê realmente uma região de venda, né, porém pelos 15 ele está dentro das bandas de Bollinger, né, porque região de venda, entre o 38.2 e os 50%, já é região de venda, né, vamos ver pelos 5 aqui, que padrão que ele está fazendo aí, são 9 horas e 12 minutos, ó, está fazendo um padrãozinho de venda aqui, fez uma espécie de 2 de lápide, ele está em dúvida se vai tocar esse 38.2 em laranjinha, né, aqui, ou se cai daí, né, então eu diria que ele está mais para venda, super fora das bandas de Bollinger de 5, ó, apesar de estar no meio das bandas de Bollinger de 15, ele está super, né, vamos ver se aqui embaixo horizontaliza, olha, aqui para ele corrigir um pouquinho, vamos ver, talvez dê uma vendinha no mini índice aí, então, por enquanto, nada na mão. 9 horas e 13 minutos, vamos ver se ele confirma pelos 15, olhando aqui pelos 15, né, olha lá, pelos 15 ele está em dúvida aí, só que ainda falta um minuto e pouco para abrir ainda a outra vela, então, uma venda aí seria pelo risco, eu vou aguardar mais um pouquinho aí, vamos ver se confirma. Pelo 5 está fazendo padrão de venda, porque ele está totalmente fora das bandas de Bollinger e fez um dogezinho como eu já acabei de mostrar, vamos aguardar um pouquinho aí, só para completar, galera, o mini índice abriu com mais de 1%, né, olha, ele está querendo fazer uma queda mesmo aí, padrão, pelos 15, mas ainda, vamos ver, ele poderia vir aqui ainda, mas para mim é uma venda aí no mini índice, então vamos aguardar um pouquinho, nada na mão por enquanto. Eu arrisquei uma primeira venda aqui, galera, no mini índice, né, ele, como eu falei, ele fez um padrãozinho aqui de topo, né, se ele for corrigir pelos 15, é o verdinho aqui, ó, tem muito a corrigir, né, 0% aqui, 100% no topinho que ele fez na abertura, estou pelos 15, então, meu stop já está aqui na proteção, vamos ver se ele desce um pouquinho aí, vamos que vamos, primeiro trade do dia no mini índice, né, vamos ver se dá certo. O trade da doleta aqui, galera, olha lá, ele atropelou esse 38.2, significa o quê? Que se romper esse topo, a gente pode considerar esse zero aqui, verdinho, lá em cima, tá, pelos 15. Então, como eu, como é início de diante, que é só fazer uma gordura, eu comprei meia mão, o bilidinho vai sair de metade agora aí, né, para carregar somente 5, né, e agora carregando somente 5, com stop, preço médio aqui embaixo, olha, nessa linha fininha, horizontal, no 40, 70 e meio, pode ser visto aqui no quadro negro no canto inferior esquerdo, e meu stop está aqui, ó, esse stop está confortavelmente colocado aqui praticamente nessa linha verdinha tracejada, vamos ver se ele vai, ele pode bater aqui, né, e sentir, mas eu não fico mais negativo, eu já tenho garantido quanto aí, 7,5 e meio, 80 e meio, 5, tenho garantido aqui uns 300 reais, mais ou menos, né, se ele atropelar aqui, aí a gente coloca, né, o topo lá de cima agora, né, que é aqui, olha, que é o de 15, vamos colocar pelos 15 aqui, vamos ver se a gente consegue enxergar aqui pelos 15, é isso mesmo, ó, depois desse topinho aqui, aí ele poderia vir, onde que ele poderia vir aí? Poderia, não quer dizer que vai, ele primeiro precisa romper esse topo, né, como eu falei agora há pouco aí, só um minuto, aqui, ó, nesse meio é 1,8, azulzinho aqui, que coincide com o topo, no ajuste, que é o 50%, né, a dolenta eu gosto de treinar mais na abertura e, eventualmente, se ele atropelar para cima, aqui nesse 38,2, mas antes ele tem que subir daí, né, se ele tiver feito um topinho aqui e um fundinho aqui, ele pode ainda corrigir e vir no 38,2, de qualquer maneira, eu já estou protegido, uma gordura feita, né, vamos ver se eu saio de um resto aí, para pelo menos garantir uma gordura, vamos que vamos, eu dou leta testando o VWAP, que é essa linha pontilhada, tracejada, que ela costuma valer a partir das 9,30, como todas as médias, né, normalmente, isso é histórico de mercado, né, então vamos ver, vamos ver o que que rola aí, eu tenho aqui garantido já uns 250 reais, algo desse tipo, se ele ficar abaixo disso, eu não quero devolver a minha gordura, né, então, vamos que vamos, deixa eu botar para os 5 aqui, para olhar a cara dos 5, que fica mais fácil de colocar stop, né, galera, então vamos que vamos, é isso aí, fui estopado com uma pequena gordura na doleta, né, mas ele ainda está brigando aqui no 38,2 em branquinho, galera, então a gente não sabe o que pode acontecer, pode até subir aí para corrigir de novo, né, então vamos aguardar, agora nada na mão, a doleta aqui brigando de novo nos 60 minutos, né, eu vou tirar o verdinho aqui, porque ele não fez nada ainda, mas o branquinho aqui, olha, esse laranja, eu vou tirar aqui, para não ficar muito poluído, vou tirar de lado aqui, galera, essa retração em laranja aqui, só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo colocar ela do lado aqui, vamos ver aqui, só um minuto, aqui de lado, ele ainda estaria brigando aqui nessa região, né, não perdeu a mínima, que é esse 100%, está brigando aqui nessa linha pontilhada, eu estou com a gordurinha aqui garantida, né, então vamos ver aqui, vamos ver o que que dá, é, é, aí seria o que? Um suporte de 60 minutos, né, a gente não sabe para onde vai o mercado, existe um mito da tendência, né, parece que todos os indicadores foram escritos para mercado em outra tendência, só que a gente, isso é de muitos anos atrás, realmente antes da crise do subprime, 2008, o IBOX já subia, né, era comprar, né, esperar dois, três dias os papéis, as ações, Petrobras, bancos, etc, vale, e alguns dias depois realizar lucro, então, esse mito acabou, né, agora o mercado, ele é altamente sem tendência, então, o Sniper 382 aqui, o setup Sniper 382, ele visa trabalhar o mercado sem tendência nenhuma, né, por isso que a gente tem conseguido fazer alguma coisa aí, né, algum sucesso, esse negócio de, tudo bem, siga a tendência, mas que tendência, né, o mercado não fica em tendência, olha lá, ele se arrependeu, vai testar o fundo agora do Leto, né, então, nada na mão, vamos ver o que acontece com ele aí, são 9 horas e 22 minutos, consegui fazer uma pequena gordurinha aqui, chegou até 400 reais, mas faz parte, né, vai brigar nesse fundo aí, olha o que vai acontecer agora, fora das bandas de Borg, 15, de novo, né, querendo visitar de novo, vamos ver a de 5 aqui, está numa região crítica, a do Leto, não sabe se cai, se sobe, olha lá, agora não, agora ele, realmente ele visitou fora das bandas de Borg e corrigiu já, mas não corrigiu muito, né, pode ser que ele suba de novo daí a do Leto, as bandas de Borg ameaçaram horizontalizar, mas não horizontalizar, se ela continuar a boca de jacaré para cima, essa banda superior, ele vai, segue se esfregando aqui, né, e aí a gente tem que olhar agora os alvos aqui embaixo, olha lá, está testando o fundo do dia, se perder, um abraço, né, vamos ver, pode não perder também, se eu for fazer alguma coisa, vai ser mão pequena, essa compra que eu fiz aqui, pequena, foi meia mão, olha lá, de novo, eu estava querendo fazer um padrão de fundo, pelos 15, hein, o que ele está fazendo uns 15 aqui, a gente já está com a segunda vela de 15, ele sentiu aqui, sentiu esse fundo, entrou compra, então, paciência, veja o que acontece pelos, pelos 5 aqui, as bandas de Bollinger, ela em cima está querendo horizontalizar, então vamos aguardar, talvez dê mais uma comprinha, talvez dê uma outra compra aí na do Leto, hein, estou querendo fazer um padrão de compra aí, vamos aguardar um pouquinho, talvez dê mais uma segunda compra aí, Galera, fiz a segunda compra na do Leto, olha esse padrão de 15 aqui, olha, muito embora falte 4 minutos, olha, que vela, coisa incrível, vamos ver pelos 5 aqui, só um minutinho, só um minuto, pelos 5 é isso aí, galera, está valendo ainda o 100% aqui, né, e o 0% ali, olha, né, e eu vou fazer uma primeira RP, meia mão de novo, fazer uma primeira RP aqui, a ideia é fazer uma gordura, eu vou fazer uma RP aqui nesse topinho, né, que talvez ele sinta, mas ele pode vir ainda nesse meia 1.8%, nesse 50% e nesse 38.2%, né, deixa eu ver uma coisa aqui, jogando o 0% aqui para baixo, né, aqui, ó, vou ver aqui, olha, ele atropelou, né, aquele 38.2% aqui, olha, na primeira, então vamos ver se ele realmente vai lá para cima, eu já vou fazer uma primeira, uma segunda RP, uma primeira RP do segundo trade, né, na Doleta, vamos manter aqui em cima o 0%, né, e só um minutinho, vamos ver se ele, se a gente consegue mexer aqui, só um minutinho, galera. O mercado lento assim mata a gente, né, acaba com os nossos nervos, né, galera, olha lá, parou a Doleta agora, estou quase zerando tudo aí, hein, estou quase zerando tudo nessa dor, vamos ver se ele vem aqui pelo menos nesse 48.5% aqui para a gente fazer uma RP, vai, vamos ver, vamos lá, Galeta, está muito lento isso aí, vamos aguardar um pouquinho com paciência. Bom, galera, eu agora vou aguardar, na pior das hipóteses, eu sou estopado aqui no 0, tá, vou estrangular o meu stop agora, são 9 horas e 29 minutos, vai fechar a segunda vela de 15, né, vamos que vamos. Bom, a Doleta eu vou estrangular meu stop, galera, está muito lento isso aí, se me estopar vai ser com a perda mínima aqui, né, eu pego no máximo 50 reais, 100 reais, não estou preocupado com a Boleta aqui, eu estou mais preocupado com a Doleta, olha lá, vamos ver se ele faz o primeiro, a primeira RP aqui, ó, vou fazer agora a primeira RP, né, a ideia é fazer uma gordura inicial e vamos ver para jogar o meu preço médio para baixo, eu estou com meia mão no segundo 3 do dia, vamos ver o que acontece com o meu preço médio, meu preço médio está no 40, 80 e meio, em eu fazendo essa RP aí, olha, que eu vou fazer agora, vamos ver se ele passa desse topo, se ele não passar eu vou sair de metade, vamos que vamos, vamos ver aqui, estou com o dedo no gatilho para sair de 5, estou comprado em 5, né, vai ou não vai? Está muito lento, galera, não gostei, vou sair de 5 aí, agora, vamos ver, carregando somente 5, né, meu preço médio agora caiu, olha, foi para o 40, 7,6 e o meu stop está aqui, olha, meu preço médio está aqui embaixo, meu stop está aqui, né, quer dizer, se ele me stopar, eu mantenho aquele meu, aquela minha gordura inicial que eu tinha feito, né, em 150 no meu treino, repito, aguardando ele vir no meio a 1,8, no 50%, que é uma região crítica, né, ele brigou bastante aqui por causa disso aqui, galera, esse fundinho aqui, olha, que era um suporte, ele bateu aqui e subiu ontem, né, agora ele vira resistência, por bipolaridade, então vamos que vamos, agora eu vou embora, vamos embora, falta quanto? Ainda falta 3 minutos para fechar essa vela, então, é isso aí, vamos ver, a doleta, ou ela vai lá para cima, né, ou eu vou, inclusive, subir meu stop aqui, claro, apesar de não ter fechado ainda essa vela de 5, vou deixar aqui, olha, eu já tenho garantido aqui uns 350 reais, então, é isso aí, vamos aguardar a evolução do 13 da doleta, que é o que interessa, vamos que vamos. Agora são 9 horas e 32 minutos, né, como eu falei, quarta-feira, 9 de outubro de 2019, aquela minha vendinha no mini índice está rolando aqui, ó, né, ele veio aqui entre os 50% e o 38.2 em laranjinha, que eu vou tirar aqui de lado agora, para não poluir muito, né, só um minutinho, deixa de lado aqui, vamos nos ater, por enquanto, a retração em verdinho, né, deixa eu colocar aqui, galera, só um minutinho, só um minuto, só um minutinho, jogar aqui para a esquerda, tá bom, vamos nos ater aqui essa retração em verdinho, repito, pelos 15, fundinho aqui, 0%, 100% na abertura aqui, nessa dela, a gente espera que ele venha nesse 61.8, eu não fiz a minha primeira RP ainda, mas já vou fazer com 100 pontos, né, que seria onde? Eu estou vendido no 100.880, então, no 780, ó, por aqui, aí onde ele está, aí onde ele está já é a primeira RP, então, vou sair de metade, minha mão de arrancada é de 20, vou sair de metade, galera, vamos lá, vamos comprar, comprar aqui 10, né, e ficar só com 10, como eu estou agora aí, ó, olha lá, e agora, meu preço médio está aqui, e meu stop, vou achar ou para o 0 a 0, ou um pequeno gain aqui, eu estou pelos 15, vamos ver pelos 5, se a gente posiciona melhor esse stop, então, vamos que vamos, pelos 5 aqui, é, pelos 5, é isso mesmo, ó, a velhinha aqui, de 5, né, vamos ver se vem aqui, olha, nesse meio é 1.8, ele deve se sentir aqui nessa linha pontilhada, branca, cantada nos estudos pré, repito, que há cerca de uma hora eu postei aqui no nosso canal do YouTube, né, e já estou, já não fico mais negativo, que é o que interessa, se ele me stopar aqui, ele stopa com um pequeno, pequeno gain aqui, né, algo em torno de, sei lá, 200 reais, que eu já tenho garantidos aí, então, vamos que vamos, é isso aí, primeiro 3 do dia na venda, né, no mini índice, e vamos aguardar mais um pouquinho. A galera, a minha situação aqui é às 9h38, hoje, quarta-feira, 9 de outubro de 2019, é que eu bati a meta, tá, acabei de bater a meta, ainda carregando mão pequenininha aqui, pequenininha, a minha arrancada é de 5, bati a meta, né, diária pelo menos, vamos ver se a doleta evolui até o 38.2, e o mini índice e pito, 61.8, 50% e 38.2. Eu vou documentar isso aqui, galera. Vamos aguardar um pouquinho aqui, só um minuto, deixa eu documentar isso aqui. Documentando aqui, galera, 9h40 aproximadamente, 20% acima da meta, né, então vamos copiar isso aqui, pra gente, eu agora devo, provavelmente vou zerar aqui a doleta pelo menos, né, e tentar aguardar um pouquinho, porque são 9h e quanto agora? 9h45, faltam 15 minutos pra abertura do A Vista, eu não quero ficar mais abaixo de mil reais. Deixa eu copiar isso aqui no meu relatório, né, e hoje foi mais tranquilo, sempre na correção, né, barato isso aí. Deixa eu copiar aqui no meu relatório, só um minuto, devidamente copiado, então meta batida, vamos ver se eu zero tudo aqui, pra não ficar mais abaixo de milão, galera, coisa linda. Hoje o mercado ajudou bastante aqui, já no começo dele aqui, vamos que vamos. Então é isso aí, volto logo mais, volto mais tarde, ou estopado aí em torno de mil reais, ou quem sabe com o trader evoluindo um pouquinho mais a nosso favor. Afinal de contas, o mini índice ainda não chegou no, ainda não chegou naquele 61.8 aqui, olha, que tá apontado aqui em verdinho. E a doleta, não, a doleta já chegou no ajuste aqui, ela já visitou o ajuste, já até passou, então volta logo mais aqui. Repito, ou estopado em torno de mil reais, pouco acima de mil reais, ou com o trader evoluindo. Então, até mais tarde, não tenho mais pressa de nada. Agora só estudando e apertando o stop, ou zerando tudo, né. Talvez eu zere tudo, e vamos aguardar um pouquinho mais aí, vamos que vamos. Até mais tarde, até logo mais. Voltando aqui, galera, eu voltei um pouquinho antes aqui. A doleta, se ela chegar aqui nesse 38.2, ela tá brigando numa média aqui, tô pelos 5 aqui, os dois tão pelos 5, direita mini índice pelos 5 minutos, esquerda doleta. Chegando nesse 38.2 aqui, olha, nesse 40.95 também, aqui essa região, é passível de zerar tudo, tá, porque é uma resistência, né. Ainda tem um gap pra fechar aqui em cima, no 40.99, 41.00 aqui, olha, quem sabe. Só que tá chegando a hora do voar barata, né, da abertura do Dow Jones, em menos de 10 minutos. Então, eu provavelmente vou sair de mais um bocadinho aí, dessa doleta, né, pra ver se ela chega lá. Já bati a meta, então, ou zero, ou fica com a mão mínima na doleta. Deixa eu ver aqui, galera, vamos ver aqui, tô com 5, né. Fiz 2, 3 e meia mão na doleta, né, e deu esse resultado aí já, eu vou sair de 2 aqui, galera. Vamos ver aqui, na doleta, vamos ver, tô com 5, vou sair de 2 aqui, ficar, carregar somente 3. Vamos que vamos aqui, vamos ver aqui, ver se dá certo aqui. Só um minutinho, só um minuto. Carregando somente 3 na doleta, e subindo no stop aqui, né. Olha lá, fechando no stop aqui. Se ele perder essa mínima aqui de 5, você vê que ele fez abertura e fechamento. A abertura é sempre essa base debaixo do corpinho aqui, lá. O fechamento aqui, como a vela tá branca, as aberturas estão acima das... Os fechamentos de cima estão acima da abertura, por isso que fica a vela branca. Quando, aqui, por exemplo, a abertura foi aqui e o fechamento foi embaixo, ele fica preto. Então, se ele vier aqui abaixo, ele tem o direito de fazer um pavio aqui ainda, né. Eu vou apertar aqui, galera, pra garantir... Garantir alguma, ele tá devendo ainda a visita lá no... Aqui, um pouquinho mais pra cima aqui, né. Então, eu tô carregando só 3, senão eu fico mais abaixo de 1.000. E o mini índice, eu deixei o meu stop aqui um pouco acima da média roxa, que dá pra ver aqui, né. Só um minutinho, cadê meu cursor aqui? Aqui, ó. Um pouquinho, ó. Vou baixar um pouquinho aqui. Aqui. Tá devendo essa visita aqui, né. Como eu falei, né, aqui, olha. Agora, no verdinho, 100%, no topo que ele fez hoje, fez um doji lápide aqui, ó. Que ajudou a... Fora das bandas de Bollinger. Vamos ver as bandas de Bollinger. A banda de Bollinger inferior horizontalizou e verticalizou. Não quer dizer que ele vai cair o dia inteiro, não é isso. É só... A banda de Bollinger é só pra entrada no trade. Aí você tem que acompanhar agora pelas retrações. Ele poderia vir pelo menos nesse meio a 1.8. Né. E eu tô já com o meu... Não fico mais abaixo de 1.000 reais, que é o que interessa, né. Então, vamos que vamos. Se ele me estopar aqui, eu vou perder quanto, a doleta? 3. 3 vezes 3, 9. Vou perder menos de 100 reais aqui. Não fico mais abaixo de 650 na doleta. Vamos que vamos. Galera, eu vou dar um tempo aqui. Volto daqui a pouquinho. Ou estopado em torno de 1.000 reais, né. Ou com o game mais pra cima. Até mais tarde. Até depois aí da abertura do A Vista. Faltam pouco menos de 3 minutos. Até mais. Até mais tarde. Galera, eu tô voltando agora aqui, depois de ter batido a meta. O mercado ficou chato, né. A doleta eu zerei. Fiquei só com 3, né. Fiz 2.3 na doleta. 2 na compra aqui nessa região de Sniper 382. A primeira deu um stop gain. Depois ele fez de novo um fundo aqui. Não rompeu o fundo do dia. A mínima do dia e subiu. Aí eu, somando os dois, eu fiz a meta. Agora são, falta menos de 3 minutos pra abertura do Dow Jones. A hora do voar barata. E eu não fico mais abaixo de mil reais, que é o que interessa. Então, vamos aguardar aí. Eu provavelmente devo sair de 5. Ele veio no meio a 1.8 aqui, ó. É o mini índice, né. E pode ser que suba daí. Mas tá devendo ainda uma... E gostou dessa linha pontilhada branca, né. Então, vamos que vamos. Eu volto daqui a pouco. Ou estopado em torno de mil reais. Ou um pouco acima de mil reais, de preferência. Ou então, com o mini índice mais pra baixo. Na doleta, não pretendo fazer mais nada hoje. Olha, ele subiu. Ficou zanzando aqui entre o ajuste. Como ele ficou muito tempo aqui, eu zerei no dedão e acabou. Mini índice também. Agora, repito. O mini índice tá devendo uma vinda aqui. Detalhe. Ele abriu com mais de mil pontos, né. Acima do ajuste. Olha, o ajuste tá no 99,99... No 100 mil bola aqui, praticamente. Não. Perdão. 99,8... 99,900. Ele veio até o... 101 mil. 1.100 pontos pra cima. Galera, em 1%. Não dá pra comprar aí, né. Não dá. Em sã consciência, não dá pra comprar. Então, olha, falta 1 minuto e 20 pra fechar essa vela de... Eu tô zerado na doleta. Vamos colocar aqui só o... Olha o espaço que ele tem pra corrigir, se ele for corrigir pelos 15 reais. Então, é isso aí. Volto logo mais ou estopado. Em torno de mil reais. Ou mais pra baixo. Até logo mais, até já. Deixa eu seguir fazendo as minhas coisas aqui. Voltando aqui. 10 horas e 36 minutos. Hora do Voa Barata, né. Que a gente costuma falar da NYSE, na New York Stock Exchange. Gente, eu acabei de falar algumas coisas aí no... Comentários aqui do YouTube, né. Porque a gente não tem uma sala ao vivo aqui. Não tem um grupo de estudos ao vivo, online. Que tá rolando uma enquete ainda, galera, aí na... Nossa página do Facebook. Quem quiser se cadastrar ainda, dá tempo. Clique lá no botão cadastre-se, na nossa página do Facebook. Que dá pra preencher um formulário e ficar na espera aí. Olha lá. Aqui nesse 100.250 aqui. Essa linha pontilhada aqui, olha. Pode dar uma... Olha, eu já bati meta aqui também. O que é que eu vou fazer agora, galera? Eu vou sair. Não vou ficar carregando 10 aí, né. No mini índice, né. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou sair. No caso, eu tô vendido em 10. Vou sair de 5. Ou seja, eu vou comprar 5 agora, né. Mini índice, mini índice. Vamos que vamos. Vamos ver se eu consigo sair de 5 aí, galera. Olha lá, ele tá vindo. Essa região aqui pode dar uma comprinha interessante, hein. Pode ser que dê certo aí. Vamos ver se eu consigo sair de 5 aqui. Só um minutinho, galera. Agora, carregando só 5, né. E mil e poucos reais aqui. Tô até a fim de zerar tudo. Bom, eu deixei o stop aqui. Tô pelos 15. Vamos lá. Deixa eu colocar pelos 5. A doleta tá aqui. A doleta eu não vou... Já tô zerado. A doleta eu não morro de amor. Vamos ver aqui se eu me protejo. Olha, ele veio nos 50%, né. Pode subir daí? Claro que pode. Afinal de contas, lá fora os mercados estão pra cima. Olha lá. Mas eu não fico mais abaixo de mil reais, que é o que interessa. Vamos ver se ele vem aqui, né, galera. Nesse 6,1.8 aqui. Vou aguardar. Eu não fico mais abaixo de mil e mil seiscentos. Não fico mais abaixo de mil e quinhentos reais, galera, que é o que interessa. Então, vamos que vamos. Confortavelmente posicionado. Volto daqui a pouquinho. Logo mais. Até daqui. Deixa... Até daqui a pouco. Deixa passar esse voo barato aí da abertura da NICE, do New York Stock Exchange, dos Estados Unidos. Voltando aqui, galera. 10 horas e 53 minutos. Fui estopado aqui, tá. Estopado. Como eu falei, ele não queria ficar mais abaixo de mil e quinhentos reais. Então, agora, se eu for fazer alguma coisa, talvez uma compra por aqui, ó. A hora do voo barata, né. Podemos até... Bom, a dolenta foi pra cima, mas eu já tinha zerado. Vamos ver aqui uma coisa. Pelos 15... Eu tô tentando ver uma outra coisa aqui, ó. Um fundinho aqui. E um topinho aqui. Ele teria vindo no 38.2, ao contrário. Eu até tinha colocado um LTB aqui. Amarelo. Eu vou tirar, que já era. Né. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou colocar uma outra cor aqui. Fazer uma análise aqui. Uma cor... É que... Eu vou barata, o gráfico não funciona muito, né. O importante é que eu me coloquei o stop de proteção, como eu falei. Né. E... Protegendo o meu 50% acima da meta. Agora eu não vou fazer mais nada, eu vou dizer. Pelo menos não aqui no... Não é... Esse 100%, né. Ah, não é ali mesmo. É ali em cima mesmo. É nesse pavio aqui branco, ó. Eu falei que ele poderia ter vindo aqui, né. No 100 e... No 100.250, ele veio... Veio 100 pontos. 100 pontos antes aqui. Veio no 360 e pouco. Eu quero dizer isso aqui, olha. 0% é amarelinho aqui. E 100% aqui, olha. Ele veio... É, ele rasgou aqui, né. Porque é hora do voar barata, né. Ele não respeitou 38.2. Mas agora eu vejo uma eventual possibilidade de compra realmente aqui nessa região, olha. Desse 38.2 em verdinho. Eu vou tirar aqui o... Vou tirar o amarelinho, que amarelinho foi basicamente estudos. Só um minutinho. Deixa eu tirar isso aqui. Tudo correção, né, galera. Eu vou... Eu logo mais devo colocar um vídeo aí sobre o mito da tendência, né. Na verdade, esse stop aqui, eu puxei ele agora há pouco. Esse amarelo aqui, ó. Eu fui estopado. Aquilo que eu falei. Eu não queria ficar abaixo de 1.500 reais. Com quanto que eu tô aqui agora? Eu vou tentar documentar isso, galera. Conforme for, eu já subo esse vídeo aí. Não vou mais nem fazer nada aqui. Pelos 15 na direita. Pelos 15. Doleta na esquerda. A doleta teria uma existência aqui, né. Essa existência agora tá aqui no 4.100 aqui, olha. Exato. Então é isso aí. Deixa eu documentar isso aqui pra... Provavelmente eu vou subir. São 10 horas e 56 minutos. Aquilo que eu falei. Se a gente bate a meta antes do meio-dia, tanto melhor. Não precisa ficar me desgastando agora o resto do dia aí. Deixa eu documentar isso aqui e tentar fechar a lojinha, pelo menos no YouTube aqui, né. Pra subir o vídeo um pouco mais cedo. Vamos que vamos. Galera, fechando aqui. Deixa eu documentar isso aqui. Esse é o resultado de hoje. Duas compras na doleta. Eu já tinha zerado faz tempo, né. Duas compras aqui nesse nível aqui de Sniper 382. Só um minutinho. Deixa eu copiar aqui a minha tela. Pra colocar no meu relatório, né. Só um minutinho. Como eu vinha falando, né. Foram duas compras na doleta. Logo após a abertura, né. Só um minutinho. Deixa eu guardar aqui no meu... Tô perdido aqui com o cursor, galera. Só um minuto. Só um minuto. Duas compras na doleta. Logo após a abertura aqui, né. No setup Sniper 382. Deixa eu salvar aqui pra não perder. Não perder aqui o que eu acabei de salvar. Só um minutinho, galera. Paciência, paciência. Quatro telas. Um cursor me perco de bom. Então, como eu vinha falando. Duas compras nessa região aqui de Sniper 382. Linha pontilhada em branca cantada nos estudos pré-market. Repito. É essencial. É muito importante que se assistam. Esses vídeos antes de assistir esse vídeo aqui do day trade, né. Então, foram duas compras nessa região que deram certo, né. Meia mão as duas compras, né. E uma venda nessa região aqui, olha. Da abertura. Entre os 50% em laranjinha. Onde está o meu cursor aqui. E o 38.2, que é uma região que o bilidinho acha interessante. Quando ele vem no meio a 1.8 em laranjinha. Ou no 50% e desce, o bilidinho fica fora. Mas como ele veio entre e parou de subir, né. A gente meteu uma venda, fizemos as RPs. Só um minutinho aqui. Deu um pau aqui. Deu uma travadinha. Fizemos as RPs. Ficamos com 5, achando que ele viria aqui nesse... Nesse Sniper 382 aqui em verdinho. Mas não, ele chegou perto. Coloquei meu stop, estrangulei para não ficar abaixo de 900 reais. Abaixo de 1.500 reais. E deu esse 1.500 reais aqui. 1.565, galera. Que é o que eu imaginava. Um pouco acima de 50% da meta diária. Game Over por hoje no YouTube. Eu sigo aqui com o meu Petit Comitê. Para quem ainda não se cadastrou, repito. Se cadastrem na nossa página no Facebook. Clicando no botão cadastre-se. Preencho o formulário para fechar a enquete. A gente está em fase final de fechamento da enquete. De formação de traders profissionais. Naquelas quatro modalidades. Que são treinamentos online e presencial. É grupo de estudo online fechado e restrito. Tudo pago, né, galera? Eu ainda não fechei nada. E ou eventualmente mentoria. É isso aí. Eu estou falando isso, galera. Porque surgiram várias perguntas aí. Não só no e-mail. Como no próprio YouTube. Como no Facebook, né? Em relação a isso aí. Curtam a nossa página no Facebook. Nos sigam no Instagram. Os likes serão todos muito bem-vindos. E a gente espera que com esse vídeo de hoje dos estudos pré-market. E esse day trade que eu vou subir agora. Vocês tenham aprendido alguma coisa. O bilidinho aprende todos os dias. E vamos que vamos. Até amanhã. Se Deus assim permitir. A nossa agenda também. E eu sigo aqui com o meu petit comité. Como é de praxe todos os dias. Abraço em todos e fui. Quem já fez meta, caiam fora. Não fiquem tentando gananciosamente aumentar os seus ganhos. Amanhã tem mais mercado. Vamos que vamos. Galera. Se gostaram desse vídeo. Curtam com like. Se inscrevam no nosso canal. Cliquem no sininho para receber novas notificações. Façam uma boa ação. Indiquem para alguém. Algum amigo. Vejam também os três pilares de sobrevivência para traders. E o setup Sniper 382 explicado didaticamente na playlist do nosso canal. Esses dois vídeos poderão fazer toda a diferença nas suas vidas de traders profissionais. Tchau. Tchau. Tchau.